Carreira Pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG você também. Antecipe sua matrícula e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade. Conheça todos os cursos que a LFG oferece. Matricule-se já em uma de nossas 440 unidades. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro.